Fiquem tranquilos, pessoal de casa. Cazuza! E o meu poesia de cego, você não pode ver. Não pode ver que no meu mundo, um troço qualquer morreu. Um corte lento e profundo, entre você. E aí, o nosso amor a gente inventa, pra se distrair. E quando acaba a gente pensa, que ele nunca existiu. O nosso amor a gente inventa, inventa. Como é que é ali? Não me decepcione. Vai! Outra semana passada, você me arrumou a cama. Droga! Parece que fugiu de casa. Vai! Mas ficou tudo fora do lugar. Café sem açúcar. E se simpar, você podia ao menos me contar, ou uma história romântica. O nosso amor a gente inventa, se distrair. Quando acaba a gente pensa, que ele nunca existiu. Ah! 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 Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar, dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica Nosso amor é doente e venda Pra se distrair E quando a tal da gente dança Ele nunca existiu O nosso amor é doente e venda Tudo fora doente e venda Tudo fora doente e venda Lembrando que eu faço aqui Gravo os samplers todos Então sempre fico pensando Obrigado